Olá, esta é a questão 154 do Enem 2023, o caderno rosa e o tema é interpretação de gráficos. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse o conteúdo de matemática para as pessoas interessadas no Enem 2023, se preparando para o Enem 2024. Então vamos à questão 154, que diz o seguinte, o investidor iniciante observou o gráfico, então a interpretação aqui do gráfico, que apresenta a evolução dos valores de duas criptomoedas, ele chamou de A e B em relação ao tempo. Então o eixo que geralmente a gente chama de Y está representando a criptomoeda B, e o eixo que geralmente nós chamamos de X está representando a criptomoeda A, e esses valores então é milhar de real, ou seja, um ali é um mil, ou mil somente, dois mil e assim sucessivamente. E aí a pergunta é, em quantos instantes a criptomoeda A está mais valorizada que a criptomoeda B? Aí tem as alternativas. Então a gente percebe que tem um gráfico aqui um pouquinho diferente do que a gente está acostumado nas aulas de matemática, mas aí a gente precisa analisar a moeda A, que está nesse eixo aqui, comparar com a moeda B e ver onde está a valorização. Onde que está o, vamos dizer assim, o termo central? Seria aqui no meio, né? Uma das maneiras é fazer um, dividir esse gráfico aqui no meio, para a gente poder analisar isso daqui, né? Então aqui está bem no meio. Então para cá está a valorização da criptomoeda B e para cá A. Em quantos instantes, aqui seria como se fosse o zero, né? Em quantos instantes o gráfico desenhado está mais para a criptomoeda A? Então aqui, 9 horas ela está mais valorizada, às 14 horas, às 12 horas e às 13 horas. Isso que a gente tem aí, né? Esses daqui estão no meio, tá? Esses dois aqui no meio. E esses valores aqui é mais a criptomoeda B, como perguntou para A. Então nós vamos marcar a alternativa B, que é 4 instantes dessa análise gráfica, tá bom? Então é isso para a aula de hoje. Um abraço a todos. Até!